Quero ver você correndo atrás de mim Quando eu te procurei, você lembra pra mim Agora quero ver você correndo atrás de mim 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 Quando eu te procurei, você lembra pra mim Agora eu quero ver você correndo atrás de mim Esse é o show do Brasil Eu não vou te lançar Te procurou para pedir perdão Você bateu a porta e minha cara Desligou o telefone Nem quis nem me dar atenção Nem corria pra seguir mais um noção Você tem que ir pra eu te esquecer E agora eu quero não tomar te querendo É você que me pediu pra eu voltar pra você Você sabe que eu te amo Eu não vivo sem você Sabe que eu sou todo desejo Sabe que eu morro de medo De medo e de perder Você sabe que eu te amo Eu não vivo sem você Sabe que eu sou todo desejo Sabe que eu morro de medo De medo e de perder Mas eu quero ver você correndo atrás de mim Eu quero ver você correndo atrás de mim Quando eu te procurei Você me ligou pra mim Agora eu quero ver você correndo atrás de mim Eu quero ver você correndo atrás de mim Eu quero ver você correndo atrás de mim Quando eu te procurei Você me ligou pra mim Agora eu quero ver você correndo atrás de mim E aí, dos lares e a maçã, gravando, valeu Tipo assim, mas...